O crime ocorreu pouco antes das 5 horas da madrugada. Esta câmera mostra o homem se aproximando do equipamento de segurança. Ele que aparentemente tem uma tatuagem no braço direito, passa. A outra câmera mostra o momento em que ele tenta o furto pela primeira vez. Com a ação, o equipamento desliga. Esta outra câmera mostra o rapaz saindo do local. É possível identificar o autor. Como não consegue na primeira ocasião retirar a câmera, o rapaz volta, sobe novamente no muro e puxa o fio, causando o rompimento. Ele leva o equipamento. O que mais chamou a atenção nesse caso é que o furto da câmera aconteceu justamente em uma empresa de segurança. O gerente da empresa destaca a audácia do criminoso. Na frente da empresa a gente possui 3 câmeras. Então, inclusive essa câmera flagrou bem o rosto dele. Ele viu que ele tinha 3 câmeras. Só que ele imaginou que ninguém veria ou que ele daria conta e não imaginou que poderia ter essa repercussão toda que teve. Kelvin revela que não é fácil comercializar esse tipo de material. Mas algumas pessoas poderiam comprar a câmera. O que estimula o crime? Não é muito fácil. Isso até a gente estranha. Mas é vendável. É vendável. Ele consegue vender geralmente para quem mexe no mercado paralelo de câmeras e alarmes. É assim, algum vendedor que não tenha registro, que não tenha uma empresa que trabalhe na ilegalidade, às vezes ele até consegue vender por esse tipo de pessoa. Qualquer informação sobre o autor pode ser dada pelo telefone 190.